Eles estão em 3 Passou 5 minutos ainda não Os caras já devem ter metido no pé já Os caras já devem ter metido no pé já Cadê o carro deles? Eu estou passando Ali na esquerda Mas vamos lá Só que eles estão tropados eu acho Aqui na esquerda Já morreu Ei cidadão Parvém Vocês desistem nunca Vocês desistem nunca Vocês desistem nunca Vocês são até persistentes Somos Não vou parar não? Vai O pega pega tava até legal O pega pega tava até legal O pega pega tava até legal Se quiser dropar Se quiser dropar Agora é Não aqui mais não que sabe Se vier isso Vai meter balas Manda descer de novo Se vier isso vai meter balas Manda descer de novo Descer Descer Cidadão aqui na frente Polícia viado Vai a pé Polícia tá aqui Eu morri Com licença Há Com licença Que O que é que é isso? Não Não Deja Sem lucirlas Deja Com licença Música